Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Nossa, que saudade! Eu tava morrendo de saudade de vocês, eu vou falar pra vocês que foram 11 meses que eu não postava vídeos no YouTube e dentre esses 11 meses aconteceram muitas coisas na minha vida e eu vou deixar vocês a par de tudo, tá? Num outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar um Harry Potter da vida, mas eu queria deixar bem claro que eu vou contar tudo pra vocês tudo que aconteceu, o decorrer da minha vida, as pataquadas que eu me enfiei e muita coisa ainda vem por aí então, antes de mais nada, eu quero mostrar pra vocês o que eu usei nesse vídeo que basicamente foram coisas super, super, super baratinhas que eu comprei aqui na minha cidade mesmo a única coisa que eu comprei na internet foi esse duo de sobrancelhas, chama Perfect, da Jack Nogueira é, assim, da Jack Nogueira, Makeup, acho que o Insta dela é Jack Nogueira Makeup é, eu gostei muito, desde quando eu comprei ele, ele veio junto com o carimbinho, que eu vou mostrar no outro vídeo pra vocês que é muito legal então, eu comprei só esse daqui, que veio junto com o carimbo e o resto das coisas eu comprei tudo aqui mesmo em Tanabi, que é inclusive a paneta de iluminador, de coletivo, de sombra o meu delineador, o meu rímel, os cílios, tudo, tudo que tem aqui eu comprei mesmo eu mesma comprei aqui em Tanabi, como eu disse, fazia muito tempo que eu não postava nada no YouTube e eu queria entrar com, na casa de vocês, no coraçãozinho de vocês, pelo menos com uma maquiagem pra poder falar, ó, eu tô chegando, né, afinal 11 meses, quase um ano, foi quase pra mim um ano sabático pra mim, né então, gente, ó, eu usei, pra fazer contorno, essa paletinha aqui, ela é da Ruby Rose tá, eu comprei aqui na minha cidade mesmo, eu usei essa tonalidade aqui, ela tem iluminador, tem blush tem umas coisas bem legais pra usar, que é super usável e não é cara assim, tipo aquela coisa, uah, que cara, né é, de base, eu usei, essa daqui eu comprei lá em Tupã, quando eu fui passar as férias lá em julho eu usei essa base matte da Tracta, essa daqui é na cor 04 e é de alta cobertura, tá então ela serve tanto pra corretivo quanto pra base e eu gostei muito dela corretivo eu usei esse da Naked Skin, que é da Ruby Rose, que eu gosto muito desse corretivo eu uso ele, assim, diariamente, toda vez que tenho que fazer alguma coisa eu passo ele ele é da cor da minha pele, então não dá nem pra perceber, tipo, transição de cor nele a paleta de... de... highlighter, não fala? de iluminador foi essa também, da Ruby Rose, tá, ela tem uns iluminador maravilhosos e que funciona, cara é uma coisa que eu tava procurando há muito tempo, uma coisa que eu pudesse pagar um preço mais legal e que eu pudesse usar mesmo, assim, que realmente valesse a pena porque não vale a pena a gente ficar comprando coisa caríssima, que vem de fora e a gente acaba pagando muito mais por isso e o cílios é daqui também, que é o da Yenry, comprei em uma lojinha aqui na minha cidade o batom é da Dylos, que é esse daqui, é 12 horas, a Dylos Pro, esse daqui é o... Colum Marsala, esse aqui que eu tô usando, que virou meu número 1 na lista e... e é isso, gente, vamos parar de falar, que eu acho que no outro vídeo que eu for postar eu vou falar um pouco mais do que aconteceu durante esses 11 meses que eu me azentei de vocês tá, um beijo grande e vamos no tutorial vamos começar o tutorial então, né, gente, fazia tempo, né eu vou usar, gente, essa paleta de sombra da Louis Ancy eu comprei essa paleta, eu achei ela maravilhosa, super pigmentada eu vou... eu vou começar com esse marronzinho aqui, ó o mais clarinho de todos vou pegar um pincel bem fofinho um pincelzinho... esse daqui é o da Vult, o número 15 e vou fazer todo o meu côncavo fiz a base pro meu côncavo eu vou vir agora neste marronzinho aqui, ó um pouco mais escuro e vou fazer a junção, né, quer dizer, fazer o formato do meu côncavo com ele fazer aquela bolinha que tem em volta do olho fiz essa parte, vou dar uma limpada no pincel eu limpo na mão mesmo, não tem problema nenhum e vou dar uma esfumada bem na bordinha aqui só pra esfumar bem, pra não ficar marcadão é... agora eu vou pegar a mesma paleta eu vou pegar esse preto aqui, ó e um pincelzinho um pouco mais fininho um pouco mais achatadinho eu já usei nesse olho eu vou pegar ele e vou fazer só parte do meu côncavo igual eu fiz aqui, ó começo por baixo fazendo um... tipo... um risco pra cima, assim e aí depois eu vou fazendo o côncavo esfumando ó, tá vendo? ele ficou bem manchadão, né eu vou voltar naquele pincel que eu passei o marrom e vou esfumar tudinho isso daqui vou voltar na sombra preta e com o pincel que eu usei preto e vou fazer novamente esse degradê aqui debaixo do olho vou voltar com o pincel de esfumar muita paciência nessa hora, gente tem que ir esfumando, colocando, esfumando porque senão a maquiagem não sai fiz isso agora eu vou vir no pincelzinho chanfradinho eu vou usar esse bem pequenininho aqui ele é bem fininho vou pegar a sombra preta e vou passar na parte inferior aqui do olho já vou puxar um risquinho já pra delimitar fazer o delinear pra facilitar o delineado vou dar mais uma esfumadinha aqui pra ficar tudo controladinho vou pegar o pincel lápis eu uso muito esse lápis pra esfumar essa parte de baixo principalmente e vou esfumar essa parte aqui lápis preto você usa o que você tem na tua casa eu vou usar esse da Mori Makeup passar na linha d'água vou botar na paletinha de sombra eu vou pegar essa sombra aqui a branquinha com um pincelzinho de sombra mesmo vou passar abaixo da sobrancelha vou usar o mesmo pincel só que vou dar uma limpada antes e vou passar essa sombrinha aqui um pouco mais clarinha aqui no meu côncavo onde não foi passada nenhuma sombra vou botar com o pincel de esfumar e vou dar uma esfumada nesse preto pra fazer o degradê com o que entrou agora vou reforçar um pouco mais o pretinho só com a sujeira do pincel e vou esfumar novamente com esse daqui o delineador eu vou usar esse da Volt e vou acompanhar como eu disse pra vocês vou acompanhar aquele risquinho que eu fiz fiz o delineado olha como ficou lógico boa sombra preta boa numa boa eu vou colocar os cílios e eu vou colocar esses cílios aqui ele é o Al Natural 03 da Envy vou colocar e já volto coloquei os cílios ainda tá secando a colinha tá meio branca eu vou vir agora arrumar esse borradão que eu fiz eu vou passar o corretivo que eu já tinha passado antes que eu passei antes de passar a base que é um da linha da Ruby Rose é o Naked esse corretivo aqui eu tô usando muito ele é muito bom ele seca muito rápido e não craquela pelo menos na minha pele não craquela então eu vou passar e ele é bem da cor da minha pele tá vendo vou passar aqui até pra acertar a maquiagem dá uma dá uma acertada bem legal pra tirar todos os borrões as coisas né vou vir com o pincel meu que eu passei a base e vou esfumar o rímel eu vou usar esse da Dylos que é o Dylos Max Volume e Definição vou passar o contorno esse contorno também é da Ruby Rose esse aqui eu vou usar essa cor aqui ó essa cor aqui com o pincel de leque tenho usado bastante também esse esse contorninho tô achando ele bem legal bem parecido com o Bahama a mama da Debalme um pouquinho na testa também né na testa né diminuir a testa um pouco o iluminador gente foi um achado um iluminador esse que eu tô usando aqui no nariz no queixo e na boca foi um achado assim espetacular eu saio comprando as coisas e aí eu saio testando tem umas coisas que eu gosto umas coisas que eu não gosto e esse eu achei comprei e eu falei caraca que iluminador maravilhoso que também é da paletinha da Ruby Rose tá esse iluminador aqui ele é cremoso ele é lindo eu vou passar com o dedo mesmo que eu acho que ele tem um efeito melhor com o dedo bem aqui assim ó pra dar aquela iluminada ó tá vendo ele dá uma secada também depois que você passa não fica melequento sabe aquelas coisas melequentas que você usa não fica melequento aí eu já passei na ponta do nariz na boca antes de passar o batom e no queixo e fica outra coisa olha só super dica e pra terminar que eu ia fazer é queria fazer isso junto com vocês eu vou usar eu vou fazer a sobrancelha que eu não fiz a sobrancelha vocês repararam e pra fazer a sobrancelha eu vou usar esse duo da Jack Nogueira Makeup Jack Nogueira Makeup é isso mesmo que eu comprei pela internet também vou usar um pincelzinho chanfradinho vou pegar essa cor que é mais é mais parecida com o meu rosto tonalidade de cabelo também e vou delinear minha sobrancelha vou pegar uma escovinha pra poder pentear e tirar o excesso do começo da sobrancelha pentear o restante olha só qual a diferença que dá a sobrancelha meu povo então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje um beijo grande eu estava morrendo de saudade de vocês dá like no vídeo aí pra mim pra poder e te voltar e fazer mais vídeo fazer mais coisa legal pra vocês mais tags mais um monte de coisa que vocês pedirem pra mim eu posso estar fazendo pra vocês quero voltar dessa vez com força total vou depois que eu acabar de fazer a intro desse vídeo eu quero fazer um 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 desabafo com vocês de de como foi ficar tanto tempo fora e tudo que aconteceu comigo tá bom eu espero muito que vocês muito mesmo de coração que vocês tenham gostado essa maquiagem foi só pra entrar com uma chavinha pra entrar pra você falar seu oi não esqueci de vocês não ainda tô aqui tá bom um beijo grande fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau